Meu nome é Heidegar, eu moro na Avenida Paraíso, dos anos 20, eu tinha um grave problema estomacal e um amigo meu me vendeu um aparelho para tratamento à base de água, hoje me sinto super bem, o intestino normalizou, a minha depressão melhorou 90%, recomendo este aparelho para quem tiver problema de saúde.